Penso que Timóteo, aliás, que Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, Timóteo, eu sou apóstolo e você é evangelista. Lembram-se que em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz que Deus mesmo chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Eu penso que o que Paulo está dizendo a Timóteo, em outras palavras, é o seguinte, Timóteo, eu sou apóstolo, você é um, é evangelista. Cumpra o propósito de Deus em sua vida, não queira ser pau. Se for assim, eu creio que a lição é claríssima, tenha contentamento com o dom que Deus te deu. Não queira ser outra pessoa, não queira pregar como outra pessoa, não queira ter o temperamento de outra pessoa, não queira ter a aparência de outra pessoa, não queira ter a posição de uma outra pessoa. seja você contente com o que Deus te deu, como Deus te fez, a cada manhã, acordando dizendo, Deus me fez assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu digo que uma das maiores fontes de frustração ministerial, são pastores e líderes e missionários, que não se contentam com quem eles são e com o seu chamado. Quarto conselho, cumpre o ministério, significa vá até o final, chegue até a linha final, eu pessoalmente creio que o mais difícil não é começar, no começo nós estamos empolgados, no começo o povo está te animando, do começo você tem aquela vibração, aquela expectativa, o mais difícil também, eu creio que não é terminar, porque ao longo da caminhada já fizemos amigos, companheiros de caminhada, aprendemos uma coisa ou outra, eu creio que o mais difícil não é começar, não é terminar, o mais difícil é perseverar no meio do caminho, esse é o mais difícil, é perseverar no meio da caminhada, e é o que Paulo diz, cumpre o ministério, vá até o final, persevere, persevere. Eu gostaria de deixar, rapidamente, dez conselhos, apenas lerei, a pastores e líderes especialmente, conselhos que no meu entendimento, são o resultado, do aconselhamento de Paulo Timóteo, na primeira e na segunda carta, em primeiro lugar, lidere pela influência espiritual, e não pela autoridade do seu cargo, segundo, seja um modelo de vida, e não apenas de trabalho, terceiro conselho, defina seus passos, pela visão de Deus, não pelas críticas, e jamais pelos elogios, quarto, não se envolva com tudo, que lhe encanta, procure a medida de Deus, para você, quinto, tenha uma vida de oração, e alimente-se, sobretudo, da palavra de Deus, sexto, mantenha-se saudável, emocionalmente, e não ande jamais, com o tanque vazio, sétimo, cuide bem, da sua família, sobretudo, da sua vida espiritual, oitavo, mantenha o equilíbrio, entre a reflexão, e a decisão, evitando os extremos, ser autoritário, ou ser indecisos, nono, seja coerente, com as suas convicções, e não negocie jamais, a sua integridade, por mais alta, que seja proposta, décimo, invista, em outros líderes, fazendo discípulos, não seus, mas de Cristo. Horizontal, oitavo, oitavo, e oitavo,